17 anos de idade e já gerenciava uma boca de fumo em Piripiri. Tudo que sabe aprendeu com sua mãe, que encontra-se presa em um presídio por tráfico de entorpecentes. O menor foi conduzido à delegacia por uma equipe da Força Tática. Olha, hoje o tráfico é lucrativo. A boca de fumo, ou seja, o chefe da boca de fumo, está passando uma quantia e ele vai fazer o dobro do que foi repassado para ele. O lucro é alto? O lucro é positivo. O lucro é alto. E para ele, como menor, já não faz diferença, porque ele sabe que não vai ficar preso. Essa é a grande razão. E esse é o grande problema para a gente, porque a gente está dando a resposta todo dia, está aprendendo todo dia. Todos os dias nós estamos pegando esses elementos, estamos colocando na cadeia, mas infelizmente não ficam presos. A apreensão do menor ocorreu no conjunto Genipapeiro, em uma residência. Lá, os policiais encontraram sete trouxas de maconha, sete pedras de craque, três cachimbos, um relógio e um celular. Chegando lá no local, constatamos a venda de entorpecente, adentramos a casa e lá na residência encontramos papelotes de maconha, ou seja, sete trouxas de maconha, sete de cocaína, balança de precisão, enfim, outras coisas mais. Relógio, produtos que os usuários vão, levam para a boca de fumo, muitas das vezes subtraídos de outras pessoas, eles levam e lá trocam por substâncias tóxicas. O menor, que usava uma espécie de farda da empresa, encontra-se apreendido em uma das celas da cadeia anexada ao complexo de delegacias de Piripiri. O menor, que usava uma espécie de foda da empresa, encontra-se apreendido em uma das